Fala seus filhotes de capivarinha, tudo bem com vocês? Bora pescar, bora dar uma pescadinha, estamos no alto do inverno meus amigos, estamos em agosto mas faz uma semana que tá dando aí uns 20 graus, 23, 25 tô achando que pode ser que hoje seja um dia bacana pra pegar umas traíras então pra vocês aí que seguem o canal e sempre me xingam lá nos comentários porra, tu não pesca mais traíra, porque pá, pá, pá nós estamos no inverno galera, tá meio difícil, mas assim começar a temporada forte de traíra com certeza vai ter muita pescaria de traíra e de caiaque também, beleza? então estamos indo lá no pesqueiro Asanã, aqui em Balneário Camboriú encontrar meu brotherzinho Enzo lá pra gente pescar, beleza? então acompanha aí, logo chegando lá a gente já troca mais uma ideia e vamos ver né, pode ser que seja difícil de pegar o peixe, acredito que vai ser mas vamos tentar né, vai a gente dar sorte de mostrar um peixinho pra vocês, tá bom? se inscreva no canal, deixa o seu like, tamo junto, falou! ô Enzo, se tu vai vir, traz minha vara, hein, por favor não precisa voltar ah garoto! chater bait resolve aí ó galera, logo de manhãzinha chater bait é pra resolver falei pro Enzo, cheguei e já falei, eu vou na maldade já de cara chater bait preta, peraí garota vamos lá, me ajuda que eu te ajudo aí ó chaterzinha aqui ó pena que pegou no olho, mas faz parte do show ela não vai deixar de viver por causa disso aí ó bom dia meus amigos pescaria começando aqui no pesqueiro Asanã, em Balneário Camboriú quem quiser vir, pode vir aqui que tem pesca esportiva vou bater uma foto e já vamos soltar ela aí pessoal, vamos devolvê-la aqui aí do ladinho aqui onde ela tava, tu vê? eu tinha passado umas três vezes a chater aqui eu não sei se ela não saiu e veio atrás que ela não tinha pego primeiro vamos lá, vamos atrás de mais pessoal, eu vou tentar mostrar um arremesso aqui pra vocês que é o arremesso Skipping que pode ajudar a vocês colocarem a isca às vezes numa estrutura como essa a gente tem uma galhada, poderia ser qualquer tipo de estrutura e eu preciso fazer essa isca entrar embaixo às vezes fica difícil se a galhada for muito baixa se tiver um galho seco mesmo atrapalha então você consegue com o Skipping fazendo com que a isca entre lá dentro da galhada da estrutura que você quer vou tentar algumas vezes aqui pra ver se eu consigo mostrar um pra vocês acompanha aí então aí como vocês viram a isca ela entra embaixo da galhada eu posso alongar isso deixar a isca bater na água um pouco depois também pra conseguir um pouco mais de distância vamos lá vamos fazer mais um aqui pra ver se a gente consegue entrar bem embaixo da galhada aí beleza vamos lá vamos tentar botar mais lá dentro ainda esse esse seria o perfeito consegui alcançar a profundidade lá dentro e consegui fazer com que ela fosse bem errente a água a ideia é essa mesmo que ela vá picando na água pra entrar lá pra fazer esse tipo de arremesso galera eu tô utilizando aqui uma isca soft tem que ser uma isca soft um anzol sem nenhum peso até uns 4 gramas 5 gramas você consegue fazer vara de ação rápida ajuda beleza? uma vara longa vocês podem fazer também pessoal no backhand tá? você faz um deixa um espacinho pra fazer um spiral cast ou um flip cast e manda lá beleza? tudo é questão de treinar galera pra conseguir acertar onde vocês querem 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 vai subindo a vara pra acompanhar também pra não dar cabeleira ó pegou muito cedo esse ó aí você controla no dedo claro né carretilha bem reguladinha você controla no dedo ó aí você consegue entrar dentro de qualquer estrutura beleza? ó lá ó opa esse foi direto como a estrutura aqui é alta eu consigo fazer direto mas o ideal é que eu vá picando fechou? claro que tem os mestres aí que fazem 10 vezes melhor que eu eu tô aprendendo aqui também junto com vocês beleza? vamos lá vamos ver se pegamos um peixinho ó ó ó aqui no pé rapaz brincadeira eu não acredito aqui no meu pé não acredito nisso foi só falar do Enzo me lasquei véi ai não acredito será que ela veio de lá cara? mas é um lazarento tava lá no cantinho aí mostra aí Enzo aí garoto o que seria padrão Enzo? uns 30 centímetros tu usou o que? tava usando offset com dois chumbinhos né? bem levinho é eu tô usando tu tá com quatro aí eu tô com seis gramas é isso aí mesmo vai Enzo Enzo seria muito engraçado muito legal pro canal e muito legal pro canal se você caísse é o Enzo não quis colaborar com você ó opa opa tô em tempo ainda falou bicho é largo é trick mesmo foi só falar eu tava olhando agora tu tá usando só o grube né eu tô usando com com o rubber jig né eu já pensei aqui eu acho que tá meio grande pra ver se elas não tão atacando eu vou botar só o rubber jig só o grube olha aí nossa foi só tu falar dá trick e veio trick mesmo não aqui é é assim uma até a outra eu vou fazer isso agora já na verdade esqueci de chamar na outra lagoa o shed tá batendo legal eu vou fazer isso agora aqui vai lá salta essa aí são as carijózinhas essa tem não pessoal vou usar o crayfish da Yara o que eu faço primeiro aqui faço um furinho depois eu passo o olho do anzol e aí sim no caso com anzol com lastro fica a melhor forma aí fica top beleza vamos lá vamos ver se pegamos uma traída que o anzol já tá uns uns 10 peixes na minha frente aqui dito e feito ó tá na boca aí garotinha deixa eu ver se eu consigo filmar ah mas é um viado velho ai 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 dentro da valetinha nunca despreze uma valetinha galera olha aí onde pegou o peixe brincadeira bom demais fala moçada tamo fechando a pescaria eu e o enzo aqui o enzo como sempre é o sempre que mais pega não tem jeito ganha os campeonatos é tudo ele não tem eu não tem nem nem cheiro perto dele é quero mostrar pra vocês o material que a gente usou tá eu usei a midori 14 libras 6 3 pés com a shotokan e utilizei muito a shutter bait e também as iscas soft tá usei tanto a yara quanto o camalesmo o crayfish e a salamareca enzo mostra o teu equipamento aí o que tu usou eu utilizei a valetinha flash nakamura 17 libras da sumax né da sumax carretilha venator tá sw da mine sports daí eu utilizei o sistema com offset e o chumbinho de 2 gramas hoje como ela tá batendo mais no fundo eu utilizei 2 que daí fica 4 né e a isca nova da camalesmo de vog crawl de vog crawl beleza galera pra as mochilas que a gente usa são desse tipo aqui no caso eu uso a da yara tá essa aqui é a fishing bag funciona muito bem também tá cabe todo o material aqui dentro o pessoal vai me pedir tamanho e tudo mais galera dá uma olhada na especificação lá no site da yara mas ó caixinhas de 20 25 centímetros cabe aí tranquilo tá tem também a da camalesmo que é o mesmo estilo de mochila tá então se vocês tiverem dúvida também o enzo tem uma ele pode mostrar pra vocês e também dá uma olhada no site da camalesmo com cupom sfb5 você pode comprar com desconto lá tá tanto uma quanto a outra então show de bola beleza enzo obrigado valeu valeu até a próxima vamos esperar esquentar um pouquinho ver se a gente pega uns peixinhos melhor aí tá bom falou falou